Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de dicas e técnicas para você dirigir modelo e tirar a expressão corporal e as poses perfeitas de pessoas que não sabem posar para fotografia. E agora a gente está fazendo o vídeo que vai ser das minhas poses favoritas, que são as sentadas. Por quê? Porque daí eu posso sentar também e a gente fica bem de boa, né? Eu estou sentado aqui no chão desse trapiche, que é um trapiche de pescadores, um lugar super neutro, não vai ter nada para ela interagir, a não ser o chão. A luz está um pouquinho forte, mas um dia nublado, então isso cria praticamente um fundo infinito ali atrás e não vai ter muita sombra. Eu quero sempre, como nos outros vídeos, passar a ideia da pose de uma forma mais genérica possível para que você consiga aplicar em praticamente qualquer situação semelhante ou não a essa. A primeira pose que eu vou começar não é exatamente sentada, é a pose típica de pin-up, né? E eu vou ajustando a postura a partir dessa, que é a mais fácil de você ajustar a postura, e depois a gente faz a sentada e ir ajustando a postura. Então, quando você pede para a pessoa se ajoelhar e fazer essa pose de pin-up, ela normalmente fica assim, meio arqueada, como ela está agora. Então, lembra-se lá daquele vídeo sobre postura? A mesma coisa. Ombro para trás, inflar um pouquinho o peito, e agora tem que dar uma levantadinha flexionando o joelho, né? É isso aí. As mãos dela estão muito duras, assim, para frente. Isso pode funcionar, tem pin-ups que funcionam desse jeito, mas se você não está tentando recriar o estilo, você pode fazer a mesma coisa, puxar uma mão um pouco mais para cima do que a outra, e deixar um pouco mais na frente do que a outra, né? Então, a tua mão esquerda, você puxa um pouco mais para cima, e isso vai puxando, puxando, dá aquela giradinha no braço. Legal. E a outra mão, você está se inclinando um pouquinho para frente, e para o lado, tenta ficar um pouquinho mais ereta. Perfeito. Está muito forte a luz, então ela não está com o olhar ideal, não está olhando com a melhor expressão facial. A gente pode fazer variações com o olhar, olhando para um lado ou olhando para o outro, e a gente pode girar ela também. Então, vamos começar com o olhar, olhando para trás, olhando para frente e um pouquinho para cima. Agora, você pode, ela está com um calçado que o cano é alto, tá? Isso dificulta um pouco deixar o pé esticado lá atrás, mas ele está meio dobrado de lado, você consegue esticar um pouquinho mais ele? Isso, perfeito. E daí, essa subidinha da expressão. Ótimo, perfeito. Isso melhorou bastante. Legal. Agora, vamos girar. Colocar ela bem de lado. E daí, você vai girar o ombro para a minha direção. Vai girando, girando. Ótimo. Coloca essa mão aqui em cima. Perfeito. Isso ficou bem legal. Esse braço aqui dá aquela giradinha. Ótimo. Não, volta. Isso. Legal. Essa é uma pose bem, uma pose bem de pin-up mesmo. Dá para evoluir alguma coisa além disso? Dá. Essa pose ainda rende outras coisas, mas se você conseguir aplicar esse básico, já está legal. Agora, vamos passar para as poses sentadas. Você vai perceber que depois de você pedir para o modelo algumas vezes para ela já ficar na posição ereta, ela já vai começar a fazer isso naturalmente. Porque não é desconfortável. A pessoa, ela vai sentir que ela precisa realmente fazer isso. Principalmente se você mostrar algumas fotografias para ela e ela começar a gostar do que você mostrar. Ela vai entender o que você está pedindo e vai tentar fazer, porque se ela está tentando fazer fotografias, é porque ela quer realmente aparecer bem. Ninguém quer aparecer mal numa fotografia, certo? Então, a posição ereta, né? Essa mão aqui caindo em cima do joelho é uma ótima pedida, né? Ela dá um movimento, mas é legal que ela não fique totalmente reta, que dê uma puxadinha para ela fazer uma curva. Dá uma puxadinha nela, um pouquinho mais. Isso. Agora ela está com uma curvinha bem suave, bem sutil. A outra mão poderia apoiar no chão e aí gira o braço, para que ele fique com a parte mais fina de frente para a câmera. Quando você faz isso, normalmente a mão vai lá para trás. Está vendo que a mão ficou escondida? O ideal é você tentar um meio termo entre as duas coisas. A pessoa consegue deixar a mão parada e girar só o braço, porque a articulação do pulso permite fazer isso. Mas naturalmente ela não vai fazer, então você tem que pedir para ela fazer isso. Olha, ficou bem melhor. Assim. Legal. Agora eu pedi para ela ficar um pouco mais de frente para mim e fazer uma posição onde o joelho, a perna da frente vai formar um A. Agora, essa posição fica legal assim, do jeito que está? Fica. É uma pose um pouco mais de meditação, mas como um joelho está um pouco mais alto do que o outro, quebra um pouco esse padrão e dá um pouco mais de atitude. Fica bacana assim, justamente uma posição um pouco mais largada, mas sem esquecer da postura. E agora você pode ir girando de lado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu quero que a tua perna fique exatamente paralela a mim. Perfeito. Estica a ponta desse pé que está embaixo também. Estica ele. Ó. Percebeu a diferença? Não está mais mostrando a sola do calçado. Ela está mostrando a ponta do calçado para mim. Isso faz bastante diferença na imagem. E ela já fez naturalmente ali, apoiou a mão enquanto estava me esperando. Ficou ótimo. Mas a outra mão que está em cima do joelho estava dura. Então, ou ela fica solta no ar, ou ela se apoia mostrando as unhas em cima da perna. Ficou legal. Essa mão que está aqui ficou um pouco... Eu acho que poderia ser um pouco mais descolada. Não precisa apoiar. Solta e tenta fazer uma espiral. Isso. Legal. E agora essa mão pode abraçar a outra. A tua mão direita abraçar a esquerda aqui embaixo. Assim. Vai baixando e abraçando o joelho. Aí. Legal. Perfeito. Ó. Ela já se ligou da postura também. Primeiro ela fez e ficou meio largada. Ela já subiu a postura. Ficou ótimo. Tá. Agora vai puxando o teu joelho e vai ficando cada vez mais ereto. Tem que esticar a pontinha do pé. Aí. Perfeito. É nos detalhes que está depois a qualidade da fotografia, sabe? Você pegar uma pessoa e pedir para ela fazer essa pose é muito fácil. Agora você lembrar que os dedos têm que aparecer, que não pode mostrar a sola do sapato. Que todos esses detalhezinhos é o que vai agregando valor. Legal. Vamos fazer uma... Isso. Pode ser assim. Ó. Essa é uma posição também bastante típica de pin-up. Tá. É... Onde você tem ela encostada para trás, mas isso costuma flexionar o músculo aqui do braço e acaba ficando um pouquinho... Não vou chamar de gordo o braço, mas ele fica com o diâmetro maior e isso a pessoa não vai gostar depois. Então tem que ter o cuidado de girar o braço sem esconder a mão. Ok. Aquele pé que está lá atrás, que está levantado, ele está numa posição legal, mas teria que ser invertido. Então o pé de trás esticado e o pé da frente puxar um pouquinho para descolar as duas pernas uma da outra. Pode ir puxando bem devagarzinho. Isso. Agora, não ficou legal com ele puxado para cima? Tenta esticar os dois para frente. Não, só a pontinha. Só a pontinha. Volta na posição que você estava antes e isso. Será que você consegue apoiar a ponta do pé no chão? Esses calçados que tem a... Não dá, né? Esses calçados que tem o cano alto são um pouco mais difíceis porque eles justamente seguram ali o tornozelo, mas o ideal é que fosse o mais esticado a ponta do pé possível. A mão que está na perna de trás vem para a perna da frente. Ótimo. Perfeito. O braço aqui. E você está caindo com esse braço. Volta com o ombro reto. Legal. É isso aí. Agora eu vou fazer uns ajustes aqui para a gente fazer umas poses deitadas. Essa pose deitada dela vai ser um pouco mais difícil de fazer e tirar a expressão facial porque o céu está muito claro. Ideal você fazer esse tipo de coisa ou dentro, em ambiente interno, ou na sombra de uma árvore. Não é o ideal você fazer isso nesse tipo de lugar. Mas então não vamos nos concentrar na expressão facial e sim na expressão corporal. Ela não pode parecer que ela foi baleada ou que ela está dormindo ou esticada no chão, certo? Então, apesar de ela estar deitada e de você querer passar uma sensação de conforto, você tem que também transmitir uma sensação de movimento. E a primeira coisa que se faz é justamente isso que ela está fazendo agora, descolar a lombar do chão. Então, arquear o máximo possível puxando as costas e arqueando elas. Quando a câmera está exatamente abaixo, assim, bem na linha, isso vai fazer com que a pessoa fique em uma posição muito legal. Eu não vou chegar a baixar tanto assim a câmera aqui nessa situação. Mas, para você aproveitar tudo dessa pose, tem que passar um pouquinho de luz por baixo do corpo, tá? É o que está acontecendo ali, ó. Está passando um pouquinho de luz por baixo do corpo. Agora eu não consigo ir lá no mar para fazer ela de frente, então eu vou pedir para ela deitar com a cabeça na minha direção, tá? Então, deita do jeito que você estava, só que com a cabeça aqui para mim. Você vai estar deitada assim, ó, para mim. Isso, só que bem para lá, com o teu pé quase que saindo lá na água. Isso? Isso. Ó, esse tipo de pose costuma render umas imagens bem legais. Dá para usar os braços esticados para frente, como ela estava antes, para cá, para esse lado mesmo. Para cá mesmo? É, eu falei errado frente. Aqui mais para perto de mim. E ela já colocou a eles ali numa posição bem legal, que um está um pouco mais perto dela do que o outro, tá? Isso fica bacana. Agora as pernas lá atrás. O que você faz com as pernas? Eu puxaria as duas para cima. Isso. Porque senão, uma escondida vai ficar estranho. Agora, outra coisa que dá para fazer é levantar totalmente as pernas para frente, formando um L com o corpo. Isso. E aí você cruza só um pé. Ó, bem legal, bem confortável. Super. Super bacana. Mas na imagem está ficando bem legal. Tirou foto disso. Tirei, claro que tirei. Tá? Com os braços para os lados, vai abrindo os braços um pouco. Não, abrindo eles. Isso. Assim. Legal. Os dois estão exatamente na mesma posição. Puxa um um pouquinho mais para a tua direção. Perfeito, só que é o contrário. Troca a posição dos braços. Isso. Por que eu troquei a posição dos braços? Para que fique apontando na direção de dentro da fotografia, como está agora. E as pernas. Vamos fazer aquilo de novo, que você adorou fazer antes. Isso. Legal. Isso está bacana. Certo? Então, essas seriam as minhas sugestões mais básicas de fotografias deitadas com as costas em contato com o chão. Agora, a gente vai fazer uma variação disso com ela deitada de lado para mim de novo. Só que não com as costas, e sim com a lateral do corpo para o lado. Sabe o que é aquele negócio branco ali que ela está em cima? Aquilo ali é cocô de gaivota. Só por isso, eu acho que esse vídeo já merecia um like. Bom, agora vamos fazer umas poses então com ela deitada de lado. O que já está interessante é o jeito que ela parou ali, porque ela já apoiou a mão ali do lado. Então, você pode começar com a mão apoiada dessa maneira, tá? A outra mão, se for ficar ali, ela tem que estar com os dedos esticados. Agora, perceba como não fica legal a posição das pernas assim, porque está mais ou menos com aquela sensação de estática, sabe? De pouco movimento. Portanto, levantar um dos joelhos e ir flexionando uma das pernas é a melhor solução para isso. Justamente, colocar o pé na frente da perna, para não esconder um pé lá atrás da perna. Vou fazer uma assim, volta o pé para trás. Isso. Viu como fica diferente? Tudo bem, dor não aparece na foto. Essa mão que estava aqui na frente, pode ir para cima da perna. E levanta um pouquinho, isso, girando o braço para que ele fique o lado mais fino dele virado para a câmera. Perfeito. Dá para fazer mais coisas deitada e deitada de lado e coisas assim? Dá, você pode ir explorando outras ideias, né? E aplicando aqueles conceitos que você viu de expressão facial e de expressão corporal, com a mão passando no cabelo, né? Mas, se você conseguir fazer isso, que é o básico, você já tem um monte de opções diferentes para fazer, para agregar o que você aprendeu nos outros vídeos. Certo? Espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente para os próximos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.